Acesse o nosso site www.mesmerism.info Então eu vou começar com a massa folhada arosa congelada e aí eu vou desenhar uma árvore aqui, vou mostrar para vocês. Coloquei em cima a minha fruta médica, marquei a metade e agora deixa eu mostrar. Então aqui é o seguinte gente, eu vou marcar daquela minha massa folhada até o 30, quando chegar no 30 aqui eu vou pegar e passar a faca, vou marcar aqui o 30. Aqui eu ponho só para a gente ter uma noção, para ficar retinho, vou cortar, isso. Olha, eu estou fazendo 30 aquela massa comprada, né? Então aqui ó, vou cortar, aqui vou entrar a olho mesmo e vou fazer a base da árvore de Natal. Deixa eu, eu estou achando que ela está meio torta, então vou pôr ela mais para cá, peraí. A base, aqui, e aqui a gente aperta para grudar. Agora é o seguinte, é só para fazer a minha base, vou te mostrar, aqui é a base que eu cortei sem querer. Aqui gente, é o seguinte, eu marquei a metade dessa parte de cima, fiz uma marquinha. Então vou marcar aqui para eu me guiar, para ficar bem retinho, vou pôr minha fita métrica e venho com a faca e corto o formato da árvore, tá? Ó, vou cortar aqui e vou cortar igual do outro lado, na metade, venho até aqui. É uma pirâmide. É uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal. Uma árvore de Natal. Ai, que legal, olha. Aí venho aqui com a faca, uso como guia para sair bem retinho. E vou cortar aqui a minha árvore de Natal. Então aqui, eu tiro essa parte. Então, aqui é o seguinte, olha, vem mais para cá, isso, eu tirei uma parte, agora tiro a outra de novo. Vou ficar tão pertinho, deixo aqui do lado, tiro a parte de baixo, essa parte de baixo a gente vai guardar para outro uso, é a única parte que eu não vou usar, tá? Vou guardar para outro uso. Agora, eu vou pegar o seguinte, eu tenho aqui tomate seco, que eu comprei no Santa Luzia, pode ser tomate seco de vidro comprado, tá? E passei no processador. Comprei tomate seco que vem com um pouquinho de azeite, aquele de vidrinho. Passei no meu processador, virou uma pastinha. Então, vou pegar uma colher, vou pegar essa pastinha, passar na minha árvore de Natal. Deixa eu mostrar. Então, vou vir com ela. A questão é o seguinte, a gente vai espalhar, mas ela não vai vir até a beiradinha. Eu vou deixar essa beiradinha de lado, a gente vai espalhando. Aqui, gente, deixa eu mostrar, é o seguinte, eu passei deixando um dedinho na lateral, passei aquela pasta, sobrou bastante, tá? Então, vidrinho de tomate seco, já dá, tá? Eu tinha um pote grande. Então, aqui, passei a minha pasta. Não é fina, não precisa ser, pra ficar bonito. Agora, deixa eu mostrar como que eu vou arrumar. Tem aqui, isso. Pego essa parte que ficou aqui, viro ao contrário, olha só. E vou encaixar certinho aqui, olha lá. Aí, eu vou acertar o que ficou pra fora aqui. E aí, a gente vem... Massarosa. A gente vem e aperta a lateral, pra ela não abrir, tá? Tá. A gente vem dar uma apertadinha com a mão, bem de leve, ó, bem de leve. Então. Aqui, vou acertar, pra ela ficar vir bem certinha. E aqui, a gente vai cortar também. Isso. Vai tirando pra ficar a árvore bem certinha. Mesma coisa do outro lado. Pego essa massa que sobrou, entro com ela. Trago. Olha, pode puxar um pouquinho com a mão, tá? Vamos juntar, fechar. E aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer o biquininho da árvore, bem certinho. Aqui, fechadinho. Eu dou uma apertadinha na lateral, mesma coisa. Pra fechar. Aqui. Pronto. Aqui não tem problema. Vira um pouquinho pra cá, porque a gente vai virar ao contrário pra assar. Então, olha só. Vou colocar, então, vou pegar, ela tá aqui, ó, no meu plástico. E vou virar na minha assadeira. É muito simples, olha. Ela não desmonta, tá? Vou colocar. É, porque tá grudada, né? Tá grudada. Você não passou nada, clara nada, né? Não. Aí, vê. Aqui ficou muito grande. Deixa eu só acertar. Um pouquinho. Esse, esse pé da árvore ficou grande. Deixa eu ajustar. É, vou explicar bastante. É isso que eu vou fazer. Não, tá, ó. Dura, Dede. Ai, eu vou fazer pra frente. Vamos ajustar. É, eu vou fazer pra frente. Eu faço. Isso, bem proporcional, né? Aí, agora é o seguinte. A gente vai marcar com a fita métrica o centro dele. Esse centro aqui, essas duas, a base da minha árvore. Eu vou dar um leve toquezinho, só pra eu me guiar. Deixa eu ver se eu vou enxergar. Deixa eu pôr o óculos. Deu. Aqui e aqui, dos dois lados. Na direção do pé da árvore. Na direção do pé da árvore, pra deixar um espacinho aqui, tá? Aqui, eu tô marcando com, bem de leve, aonde quer o caule. Como se fosse o caule. Só marcar. Só pra eu me guiar, tá? Com a faca. E aqui é o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer uns riscos dos dois lados, cortando mais ou menos um dedo de grossura. A gente vai fazer nele todo, até embaixo. Deixa eu ir limpando a faca. Mas dá. Só no caule até a ponta, né? É, você vai ver, vai ver. Quer ver, Sandra? Ó. É. Quando for sujando a faca, vai limpando. Eu tô fazendo a grossura de um dedo. Tá. E eu vou até o final. Tá. Aqui. Deixa eu ir limpando a faca, que às vezes pega um pouquinho de recheio. Tá. Olha, uma coisa importante de lembrar. Antes de lembrar... Agora, como é que eu vou fazer pro outro lado? Deixa eu vir pra cá. É. Igual. 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 Na mesma direção. Tá. Vai lá, Antônio. Não. Tem que ser... É. Porque senão fica ao contrário. Isso. Vai. Um, dois e... Então, aqui do outro lado, a mesma coisa com um dedo. E a gente agora dá pra se guiar pelo outro, tá vendo? É. Faz mais ou menos na frente, olha. Bem rápido pra ficar... Um na frente do outro. Faz mais ou menos igual e vem até o final. Tá. A massa, o que eu queria falar que é importante. A massa tem que tá não super descongelada. Ela tá descongelada, mas ela ainda tá geladinha. Porque quando ela tá descongelada demais, ela fica muito mole. E aí você não consegue trabalhar. Então, vamos lá. Até aqui. Ok. Agora, olha. Aqui tá minha árvore. E aqui que a gente vai... Então, ó. Então, eu vou pegar cada um e virar pra fora. Cada coisinha dessa, eu dou uma viradinha. Ó. Agora, quando ele cresce, vai crescendo, você dá duas viradinhas. E vem. Cada um... A gente dá uma torcidinha. Ó. E dá uma apertadinha pra ele fixar. Duas vezes. É uma trança, vai. Ó. Só girar, hein? Tá trançado, não. Torcido. É só torcido. E aperta... Aí você deu duas, né? Dei duas. E aí aperta um pouquinho embaixo pra ele ficar grudadinho e não abrir, tá? Pode dar quantas torcidinhas quiser. Que engraçada. Então, um, dois. Ó. Aqui começa a crescer. Vou dar quase três aqui. Já, já dou três. Você conseguiu, ó. É. Olha que belezinha. Então, vamos lá. Um, dois. Essa já dá pra dar três. Essas aqui. E aí vamos fazer a mesma coisa do... Um, dois, três. Deixa eu virar um pouquinho mais. Gente, ela já tá linda. Nossa. Ela já tá linda. Já pode comer crua mesmo. Aqui a faca tem que entrar bem. Então, vamos lá. Um, dois, três. A minha mão tá ficando sujinha. Tá sujando porque é massa. Mas não tem problema. Vai ser difícil. É, esse aqui eu vou dar uma diminuidinha, tá? Que tá um pouco grosso. Então, eu vou cortar aqui. Ó, tá vendo como tudo pode se ajeitar, tá? Não tem problema. Então, pronto. Vou tirar esse. Fazer a última. Nossa senhora. Que espetáculo. Pronto. Gente, olha que massa. Tá mais da belezinha. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. É mais. Ó, a única coisa é que sempre pro mesmo lado, tá? Então, põe pertinho pras pessoas ouvem, assim, o que eu tô falando, né? Então, aqui o importante é que seja sempre pro mesmo lado. Então, a gente vai virar. No começo, uma viradinha só. E dá uma apertadinha pra ele grudar. Mas calma, gente. Olha. Aqui. Aí, aqui, pode virar. Começar a virar duas vezes. Começa a crescer. Vira duas vezes. Aqui, quando chegar lá embaixo, vira três vezes. Olha. E dá uma apertadinha pra ele grudar. Duas vezes. Aqui, eu já vou fazer três vezes, ó. Uma, duas, três. Que aí, vai ficando mais comprido. Uma, duas, três. Tá? Pode sentar, Marcinha. Uma, duas, três. E aqui, eu vou também diminuir só um pouquinho. Que essa última ficou um pouco grossa. E eu vou diminuir. Então, aqui vai ser, ó. Uma. Agora, eu vou pincelar de ovo. Ai, que lindo. Pra ficar bem dourada, bem dourada. Já tá lindo assim, gente. Vamos comer cru. Agora, agora, eu vou pincelar. Eu vou pegar uma gema de ovo e colocar uma colher de sopa de água. Pra ele não ficar tão, tão forte. A gente vai colocar aqui de água. Ah, já tá. Então, aqui já tá pronto com um pouquinho de água. Então, eu vou pegar e pincelar pelo centro, olha. Agora, a minha abre. Vou pincelar ela toda, pra ela ficar bem douradinha, tá? Mesma aqui, olha. Por cima. Gema com um pouquinho de água. Uma colher de sopa de água. Pra ela... Pra ela ficar bem douradinha. E aí, eu vou pincelar inteirinho e vou pôr no forno a 180, até ficar douradinho. Já mostro como é que é o resultado. Quanto bem? Até ela ficar dourada. Eu acho que vai demorar uns 15, 20 minutos. Não dá. Vou ver. Aí, eu aviso. Quanto tempo fica? É. Pode fazer o que quiser. É. Pode fazer o que quiser. É. Eu mando, ó. Quem quiser. Não sei. Ela falou que ela viu. Ela viu de alguém. Eu vi... Ah, eu sigo muito os Instagrams, né? Eu vou até colocar o nome da pessoa que eu vi. Ela fez com pesto. Eu prefiro com tomate, que eu acho menos forte, né? O sabor. Mas é invenção minha, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Ai, que lindo. Pronto. Vou pôr pra assar, tá? Então, pronto. Deixa eu mostrar a árvore de Natal que ficou pronta. Olha, vou passar ela. Olha que linda que fica dourada. Vou passar ela, então, pra uma tábua pra gente servir pra todo mundo. Aqui. Isso. Isso aí, Antônio. Ah, gente. Que belezinha. Segura a tábua mais pertinho. Aí, olha, ela não gruda, tá? É uma placa de tefal, mas ela não gruda. Então, a gente vai pôr do outro lado, então, aí. Aqui. Pronto. Vou servir pras amigas agora. Ficou linda. Lá, mãe. Obrigado.